E aí, meta a onda, iuhuuu! Não, é pra guardar pra meu histórico. Vamos ver se o piloteiro aí é bom ou não é agora. Vai de merda e pão vés, Kiruba. Tá certo. Olha as casas aí, pelo amor de Deus, que coisa é essa. Se tiver um aparente bonito, tem um chuteiro. Acelera aí, é isso aí. Olha o cara, vai ter que pôr o barco aí no meio dessa gaiada aí, ó. Puxaram aí, ó. Barco aí pra... Isso aí vai limpar tudo, as barancas que tem, os lixedos, vem tudo, pô. O que que falou? Seca aí, gordinho, seca esse gordinho. Ah? Seca esse gordinho. Tô dando tudo embora, senhora, ó. Seca? Seca, não vai pra ver. Como é que teu nome é? Ademir. Ademir. Tem que levar esse gordo matado, meio durinho afogado, hein? Mas acelera essa coisa aí, vamos ver. Ô, tu cai de manhã? De manhã? De manhã? Tem um cagado, um jato, tudo? Ah, pia! 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 Tem um cagado, eu roubo, pia! Tá barrado, cinto mil agora, pra pagar a lua, já. É, cara, essas coisas do beirar... Morar a beira da baranca aí é complicado, né? De ver onde é que é, papai? Ah? Ali em cima dele. É? O pessoal sobe aí pra viver lá no fundo, né, cara. O pessoal sobe aí pra viver lá no fundo, né, cara. O pessoal sobe aí pra viver lá no fundo, né, cara. Tá? Aí conforme vai abaixando eles puxam a barca de volta pra lá? É. Vou lá. Vamos lá. Trâm. 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 Trâmiskt. Trâm. Trâm, trâm. Trâm Trâmois. Qualquer coisa, sabemos nadar. Olha isso. Olha, olha lá de trás aqui, olha. Tem um motor aqui, olha. Já mandei, olha. É, olha. Esse motor aqui não forcejava muito na vida, olha. Olha. Nós se apertemos, Viara. Água que vem, vai embora. Olha o perigo aí, olha. É, teve anzol, vi antes, como eu vi. É, todo mundo velho. Coitado. Eita piranga velha. Vai, vai. Vai, tem muita coisa aí que vai pra baixar. É pra aumentar mais o nível. É a água que passa aí, meu Deus. Lá no salto deve estar bonito, né? Sim. Olha aí, tem mais um bloco aí. Lá no salto. 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 Este aí leva o pessoal da Seara. É isso aí, Matheus.